Oi gente, tudo bem com vocês, amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a diferença de dois tipos de cabelo Cabelo seco e o cabelo danificado São dois tipos de danos diferentes A forma de tratar também é diferente Então eu vou te ensinar como você identificar esse problema no seu cabelo E como você pode estar tratando, tá? Então, se você quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo Bom meninas, antes de começar Eu já quero pedir pra você deixar o like no vídeo Porque é uma forma de ajudar o canal E também se inscreva, clicando aqui embaixo em inscrever-se nesse botãozinho vermelho E já clica no sininho do lado Porque daí o YouTube vai te notificar sempre que rolar vídeo novo por aqui, tá bom? Pra quem não viu, tem resenha recente aí no canal do Levitam Vitaminas Esse daqui é o lançamento do Levitam Ré Lembra que era Levitam Ré? Agora é Levitam Vitaminas Então eu tô tomando ele Vou deixar aqui no card pra vocês assistirem esse vídeo que fica mais fácil, né? Então meninas, como eu falei, se seu cabelo tá ressecado Não vai adiantar você usar um tratamento pra cabelo danificado A mesma coisa, se ele tiver danificado não vai adiantar usar tratamento pra cabelo ressecado Porque isso acontece muito Às vezes a pessoa compra uma máscara cara, importada Pra cabelo danificado, sendo que seu cabelo tá ressecado Aí você usa a máscara e fala Ah, não deu certo no meu cabelo Essa máscara é propaganda enganosa Ela não funciona E não é assim Às vezes você não sabe como identificar o dano do seu cabelo Tá bom? Então eu tô aqui hoje pra te ajudar nesse probleminha aí Então como saber se o cabelo está danificado? No caso de cabelos danificados Geralmente são cabelos que utilizam químicas Cabelos alisados, cabelos mexados Descolorido, colorido Ou seja, cabelo que utiliza algum tipo de química Ele tende a danificar Por quê, gente? Porque a química, ela retira os nutrientes A hidratação, todo o tratamento que esse cabelo tem E retira do cabelo, tá? Então, quando você tem um cabelo que usa química Que é quimicamente tratado É obrigatório você ter uma rotina de cuidado com ele Aí pode ser Essa rotina pode ser um cronograma Ou pode ser um tratamento que você faça uma vez na semana Mas o importante é tratar esse cabelo Porque ele precisa repor tudo o que perde Para que você possa estar recuperando ele desses danos Entende? Então por isso o cronograma é importante Por quê? Porque no cronograma você repõe a hidratação Você repõe a nutrição, a reconstrução Que o cabelo precisa E qual o tipo de tratamento que o cabelo danificado mais precisa fazer? É a reconstrução Porque a reconstrução ela repõe a massa do cabelo Que é uma das coisas principais que o cabelo perde na química E ela repõe aí tudo o que o cabelo perde Repõe a parte da queratina, dos nutrientes, tá? E isso é muito importante para o cabelo quimicamente tratado Que fica danificado Então você recupera o cabelo danificado Ou com cronograma, ou com tratamento semanal Ou com reconstruções, tá? E o cabelo que é virgem Ele precisa de reconstrução? Sim, gente Todo cabelo precisa de reconstrução Por quê? Porque o cabelo precisa sempre repor tudo o que ele perde no sol No mar, na piscina Nos aspectos naturais aí Do dia a dia, na poluição, entende? Então reconstrução é para todo cabelo A diferença é que se você tem o cabelo virgem Que não utiliza química Você só vai fazer a reconstrução só uma vez no mês, tá? Para quem utiliza química, uma vez pelo menos a cada 15 dias E se seu cabelo é loiro, é mais fino, é mais danificado Até uma vez na semana você pode estar utilizando Conforme o cabelo vai recuperando Você vai espaçando mais a reconstrução, tá bom? Agora como saber se o cabelo é seco? André, não sei se meu cabelo está seco ou danificado Como que eu vou saber que ele está seco? O cabelo seco, geralmente, a primeira coisa que ele perde é o brilho Assim, o vício do cabelo, tá vendo? Eu tenho um cabelo que ele tem progressiva E ele também tem coloração Porque ele não é essa cor Então eu gosto muito e sempre uso preto azulado Uma dúvida que eu sempre recebo Qual a tinta que eu uso? Maxton, tá gente? Maxton preto azulado é a que mais se dá com o meu cabelo Então o cabelo que é ressecado, que é seco Ele é sem brilho, ele é sem balanço Ele é sem vissosidade E a forma de tratar esse cabelo Que é ressecado, que é seco É totalmente diferente do cabelo danificado Lembra que o cabelo danificado Eu falei que precisa de reconstruções, né? Agora se você pega um cabelo seco E faz uma reconstrução com queratina Gente, esse cabelo ele até quebrar Ele começa a quebrar Por quê? Porque ele não está precisando de reconstrução Ele está precisando de duas coisinhas Primeiro, hidratação E a segunda é a nutrição A hidratação, ela repõe a água Você pode fazer ela com qualquer Com qualquer máscara baratinha que você encontra Qualquer tipo de máscara hidrata o cabelo A nutrição, ela é feita com Humectações, nutrições Que é com óleo, tá? Geralmente o indicado é óleo que seja Se for azeite, que seja extra virgem E óleo que seja 100% natural Que não tenha petrolato nem nada disso Então o mais indicado e mais em conta É o óleo de coco que é um dos melhores Dá pra tirar maquiagem Dá pra fazer humectação, nutrição Dá pra usar ele de diversas formas diferentes, né? Então se o cabelo está seco Ele precisa hidratar e nutrir Então você só vai fazer reconstrução nesse cabelo Depois que ele recuperar esse ressecamento Depois que ele ficar brilhoso, bonito e saudável de novo Então se você está com ele ressecado E quer voltar à vissosidade do cabelo O brilho, deixar o cabelo bonito novamente Quer que ele pare de ficar ressecado Uma dica bem legal Uma vez na semana você dormir com óleo de coco no cabelo Você pega umas 3 colheres de óleo de coco Aplica no cabelo, em luva Dorme com ele, no dia seguinte lava E faz uma hidratação Gente, essa receita Pra quem está com ele ressecado Você pode fazer até duas vezes na semana E é incrível que em menos de 15 dias Você vai perceber que ele já melhorou quase que 90% Porque o óleo de coco Ele tem esse poder poderoso De deixar o cabelo mais hidratado E mais bonito Então essa é uma receita bem bacana Pra você fazer outra de hidratação Que ajuda muito É você utilizar uma máscara de hidratação Com uma colher de abacate Você pega o abacate Bate no liquidificador E mistura na máscara que você vai usar Porque o abacate Ele tem inúmeros óleos diferentes Só óleos naturais Óleos que deixam o cabelo Com uma vissosidade incrível Então além do óleo de coco O mais indicado é o de abacate Porque são dois poderosos óleos Que deixam o cabelo muito bonito E repõem a nutrição muito rápida Outra coisa Se o cabelo está ressecado E você pensa Ah, está ressecado Então eu vou pintar Porque aí ele vai ficar mais bonito Não adianta pintar Se o cabelo está ressecado Não adianta você fazer química Nem descolorir Fazer nada Primeiro você tem que entender Que você tem que tratar Porque se ele já está ressecado E você faz uma química Ele pode quebrar Pode dar ponta dupla Pode piorar o estado Que ele está Então não adianta Porque isso não é uma boa solução A melhor solução É você fazer o que eu estou te falando Recuperar ele Então quando ele estiver recuperado Aí você faz uma reconstrução Tá? Sem utilizar a queratina Porque a queratina No cabelo ressecado Ela vai fazer ele ressecar mais E ficar mais rígido Podendo dar quebra Tá? Então é importante Você ter esses cuidados aí Então é isso meninas Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar um like no vídeo Se tiver alguma dúvida de cabelo Deixa aqui embaixo Que eu gravo pra vocês em breve Tá bom? Fiquem com Deus Um beijo grande Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Obrigado.